É isso, hein? Não é isso, não. Bucle? É isso? Não, que aracajú. Passou lá. Não sei nem que isso de mim. Não, não, não. Isso aí... Tom, eu acho que isso aí... Não, não, não. Vai. Cento e... Vê o bairro, vê a rua. Vê se tu consegue ver a rua. É um Rui Barbosa, mas este tem bairro. Tem-lhe, 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 tem... Evê, ve,出来а. Quarta-feira, Rui do Mariempo, depois. Tá lá no Boat share. Tem-lhe. 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 Tem de novo. Rua Rui Barbosa, Teresópolis. Que mais? Teresópolis não tem bairro não, né? Não. É porque eu acho que é centro. Central de reserva. Ah, não. 611. O problema é pegar... Espera aí. Eu acho que vou dar uma parada aqui. Como é muito, deve ser muito conhecido, né? É capaz de ser esse aqui atrás. Não. Olha, viu? Parece com aquele. É não, mãe. A cor é daquela, cara. Em, eu vou ter ido ao contrário. Eu tenho um posto no outro lado. Só tem no outro lado. Obrigado.